Oh, vai começar. Primeiro vai ter aquele famoso vídeo, né, do Play 5. Não. Oh, falei que vai ter RPG? Olha lá o vídeo. Halo? Mano, eu jogava muito Tekken no Play 1 do meu primo. Eu escolhia sempre o Panda. E ficava abraçando e mordendo os caras. O cara mó quebrado, mano. Caralho? Gá! Gá! Tchau, tchau. Legal, mas não é jogo de luta, né? Mas pra quem curte... Né? Ó, o Dino já tá como? Ouriçado. O Panda? Ó, tem urso no Tekken também, não tem? Galho pra Playstation 10. É a skin do Panda, urso? Ah... Mano, eu queria muito conseguir jogar VR sem vomitar, velho. Há alguns itens no pão, que poderiam ver o seu olho. Os locais podem ser um pouco pesquisitos, mas... É nada que você não pode lidar. O primeiro pedido no Batuu. Tentamente, nós podemos contar com você agora. O cara é fraco demais Tem que usar até acostumar Gente, eu tenho VR Desde... Nem lembro Eu tenho a versão de desenvolvimento do óculos Não dá não, mano Usou três vezes? É nada, eu usava pra caralho Todo jogo de andar é o Gorf Eu uso o VR muito antes de fazer live, mano Vai o Gorf, mano Dê meu Dê meu Bloodborne, Sony Tô uma vergonha na cara de vocês Se vai tá disponível fora do Japão pela primeira vez Esse aí deve ser RPG, né mano O cara curte O que é isso? Você acusa isso? Sakamoto Rio Gagotoku É, os cara que faz e acusa mesmo A porra O cara do tiozão lutando com o tigre, mano Like a Dragon Isshin Fevereiro de 2023 É Yakuza isso, chat? Que manja de Yakuza, mano Like a Dragon É o Yakuza, né? Que a gente jogou em live Hogwarts Olá, madame Mason Eu entendo que você tem uma loja para vender Eu acho que você vai encontrar minhas lojas muito generosas Ah, vamos meter mais um Hogwarts O que é o ponto? Você é inteligente de se sentir Por que a sua mistress vende o loja? O que é isso, velho? O que é isso? Cuidado, velho Aluga a loja lá É um porão do demônio, velho Ah, uma quest exclusiva Haunted Hogsmeade Shop A loja assombrada Muito coisa de Gryphonora, nós, né? Eu sou Gryphonora Ironwood Caralho Não sou lupa-lupa É um padrão É um padrão N ers de glauben Para a bated queda Neste É um pedrado O levantovo Sede Vai ser mais jogo de zumbi, chat? Tá, tem que consertar o carrinho. Tá, tem que consertar o carrinho. É chato, por isso que os ubers estão cancelando as viagens, já sei, tá, mano? Pacific Drive. Pô, da hora, hein? Eu lembro que eles tinham anunciado um tempo, muito tempo atrás, um jogo de survival horror que ia ser num carro, mas acho que não é esse, não. Acho que nem foi lançado. Era um jogo de terror que era dentro do carro que você andava. Fui isso, assim. Acho que não é esse daí, não, mano. Era Beware o nome, Cap? Lançou? Isso daí? Oi, pessoal. Eu sou Grace Chen. Não há muito tempo atrás, nós anunciamos o nosso brand-new loyalty program called Playstation Stars. U-A-S-R-U-I. Isso aí, né? Isso aí, né? é algo novo para coletar e mostrar para os seus amigos e eu tenho mais de boa notícia Playstation Stars vai começar a rodar em algumas regiões da Ásia começando em tarde de setembro vai lançar nas Américas e Europa nas semanas que seguem é isso por agora, veja o blog Playstation para aprender mais sobre Playstation Stars já está acabando, não tem 8 minutos ainda deixa de jogo anime, meu irmão olha, esse jogo aqui, se vocês quiserem jogar, está liberado, viu? eu falei que o Yodão, ele falou que jogava para mim isso aqui todo o seu? não, Cap, você joga lá sem curva logo depois de você fazer os duetos, Cap o quarteto, o Wordle daí você joga esse daqui, Cap, está liberado Cap, inclusive eu estava assistindo hoje você é mó bom, mano, naquele de país, velho o cara sabe todos os países que ficam embaixo caralho, irmão eu ia conhecer uns dois países lá o cara, não, o Cazaquistão embaixo do Cazaquistão porra, China, embaixo da China ó, Japão está mais para a esquerda, 200km ah, então deve ser a Sérvia mano, eu falei, caralho, mano o que que é isso? moral impressionante, mano ele falou até uns países que eu nem sabia que existia ele falou O dia, eu me encontrei. Os caras eram imensurados, e os seres humanos eram imensurados. A gente... ...murda-se. O? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, os fios de cabelo? Ó, o Encharted 3! Nossa, o Dino já comprou três action figures desse jogo, mano. Ele já tem a coleção completa dos personagens. Esse jogo já não tinha sido mostrado? Ah, agora tem nome! Stellar Blade? Antes não tinha nome, né? Agora tem nome. Hum... Cara, ele tá chegando ao fim, hein? Se for pra mostrar um Bloodborne pra PC, vai ser agora, mano. Foi? É, não é não, mano. Cara, se eu me falasse que isso é assassino de 8, eu acreditava, mano. Japão, 1863. É, não é não, cara, é isso. Depois de três centímetros da regula de Tokugawa, os navios apareciam sem prejuízo. E a nossa nação começou a se separar. Os que se tornam ao passado, os que se tornam ao novo, e os ronin. O que é que? O que é isso? Eu vou te ver em todos. Os ronin sonhos criam um novo futuro. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é que é? Rise of the Ronin. Ronin, eu não sei falar isso. Da hora, hein? Ô, louco. Ai, meu tremor, subiu. Quando? Pô, 2024, cara. Vocês são muito precoces. Pra que que vai me dar uma lambidinha no bolo se o bolo só vai ser servido daqui um mês? Ah, me pô, mano. Não, os caras me passam o dedo no bolo e botam na minha boca. Fala que o bolo vai lançar aqui dois anos só. É foda, né? One more, one more. É agora que é os foda, hein, chat. É agora. Não vai ser Bloodborne, não. É. Olha! Quem falou que não ia ter God of War? Pois é, mano. Mas errou ela. Porra, é o controle do God of War. Que bosta. Pô, bonito, hein? Assim, de certa forma, teve, né? Não, aí foi sacanagem, hein? Eu não acredito que eles usaram o último anúncio pra mostrar porra de um controle, mano. Ah, não, vai deixar de... Everyone keeps secrets. Sometimes it's the only way to protect the ones we love. Eu conheço você. God-killer. O que é que você quer para mim? É um God de guerra que você veio encontrar? Você não quer realmente guerra, do você, Kratos? All that blood on your hands? On your son's hands? O que é que você não me diz? Eu não posso falar sobre isso. Mas eu só preciso que você me confie. Nós seguimos o seu todo. Mas você não acredita em nenhum de isso. E ainda, eu seguimos. Porque tudo que importa é que você está segura. Mas isso não é tudo que importa. Quem está segura você? Eu não me perguntei você para me proteger. Nossa, duas valguia! Deus! Deus! O que você ainda sabe? O que é? O que é? O que é? Em vida de você, há alguém que te ameaçou? Caralho! Há alguém que te ameaçou? Há alguém que te ameaçou? Você pode imaginar que é uma ameaça? Não! Você não se importe nada além de você. Além de um monstro que matou sem causa. Eu quero ver a estrela em 4K, mano. Nossa. O que é necessário? Agora arrepiou, hein, mano? Eu não entendi. Agora arrepiou, hein, mano? Nossa, velho. Ô, que trailer, hein? Putz! Nossa senhora, mano! Agora pegou. Caralho! Nossa, agora pegou. Agora pegou. 9 do 11. Caralho! Esse trailer foi insano. É isso que tava faltando. Um trailer foda! Falei, mano. Precisava. Nossa, muito bom, mano. Nos vemos na próxima vez. Na live chat, provavelmente pra vocês vai ficar ruim, né? Mas pra mim vai ficar bom. Quem quiser, procura lá no canal do Playstation. Acho que deve ter em 4K. Vamos ver. Agora tá em 4K. Agora tá mais bonito, mano. Todo mundo mantém segredos. Nossa, agora sim, mano. Tá tudo quadriculado, mano. Algumas vezes é a única forma de proteger os que a gente ama. Mesma coisa. É pra vocês e pai, é a mesma coisa mesmo. Eu conheço você. God-killer. O que é que você quer de mim? É um god de guerra que você veio encontrar? Você realmente não quer guerra. Do você, Kratos? Com todo esse sangue em suas mãos? Em suas mãos de seus filhos? O que é que você não vai me dizer? Eu não posso falar sobre isso. Mas eu só preciso que você me confie. Nós seguimos você em todos. Mas você não acredita em nenhum disso. E ainda, eu sigo. Porque tudo que importa é que você está seguro. Mas isso não é tudo que importa. Quem está mantendo você seguro? Eu não quero que você me proteger. A voz desse dublador do Kratos gringo também é insana, né? Por tinder, Deus! Para o antigo pai! A morte pode me ter, quando eu me perdoe. O que você nem sabe do Deus? O que você está fazendo? Em sua vida, alguém nunca te ensinou? Nunca te ensinou? Nunca te ensinou? Você nem imaginou esse tipo de amor? Não! Você não importa nada além de você, além do monstero que matou sem motivo. Nossa! Esse final de trailer é insano, esse final, velho. O que é necessário? O que é necessário? Não porque é escrito. O que éислérplicos? Com todos os robôs, eu refleti. Mas agora deu. Esse trailer aí realmente pegou. Vem a semaninha aí, tá, mano? Não quer certeza que eu vá jogar, mas realmente esse trailer, realmente, me pegou. Antes eu não estava tão, não vou mentir. Antes eu estava meio assim. Porque eles não mostraram muita coisa, né? Eu tava meio, putz, da hora, mas esse trailer aí os caras realmente... Os caras realmente pegaram, viu, mano? Este vídeo pode ser impróprio. Caralho, o Dino nunca viu um vídeo nessa conta, mano. Perguntando, falando que é impróprio, velho. Sim, eu quero continuar, eu sou impróprio também. Ué? Todo mundo tem segredos. Às vezes é o único jeito de proteger quem a gente ama. Eu sei que você é um matador de deuses. O que vocês querem de mim? É o deus da guerra que vocês queriam? Você não quer guerra. Quer Kratos. Todo esse sangue nas suas mãos. Nas mãos do seu filho. O que não fala pra mim? Não posso falar. Mas precisa confiar em mim. Fazemos os seus caprichos. Mas não acreditam em mim. E mesmo assim eu te sigo. Porque tudo que importa é que esteja seguro. Não é só isso que importa. E a sua segurança? Eu não preciso que me proteja. Tem certeza disso? Falso deus! É o pai de Sado! A morte pode me levar. Quando chegar a hora. O que você sabe sobre ser um deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou pra você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Você só consegue ligar pra si mesmo. Pro monstro que mata sem nenhum motivo. Nossa, essa cena é muito absurda, mano. Essa também. O destino só prende se você deixar. Faça o que for necessário. Vai, Skoll? Não porque estava escrito. Que isso, Sub? Pimento de cerveja no meio do trailer? Vai, Skoll, mano. Desceu o retorno mesmo, ó. Desceu o retorno mesmo, ó. Desceu o retorno mesmo, ó. Desceu o retorno mesmo, ó.